Estamos vivendo em uma realidade onde tudo é rápido demais? Queremos tudo para ontem. Vivemos numa velocidade de informações e de acontecimentos diários. E em meio à correria do dia a dia, é preciso tirar um tempo. Fazer uma sintonia com a natureza. Reorganizar as nossas ideias. E por que não, retirar? Um retiro é a oportunidade de descansar a mente, fazer novas amizades, trocar experiências. Por isso que nós viemos conhecer e mostrar para você como combina natureza, artes manuais. No caso, o crochê. E a ideia de reunir aqueles que gostam de fazer crochê foi dessas duas amigas aqui, ó. A Renata e a Dani. Como que surgiu isso, Dani? Então, foi uma conversa entre a Renata. A gente estava querendo fazer alguma coisa que a gente viu... Acabamos vendo um nicho no Brasil, que é essa conexão com a natureza, crochê, que tem tudo a ver, né? A gente sabe que é uma grande mistura que combina natureza, crochê, terapia. E aí, numa conversa, eu e ela, a gente chegou à conclusão que faltava esse evento no Brasil. E falou, por que não fazer? Quando que a gente podia imaginar que o crochê fosse unir tanto as pessoas, né? E trazer essa mistura, assim, de um faz com malha, outro faz com fio, assim, dá todo esse movimento bom, essa energia boa. Com certeza. E eu acho que o mais interessante disso tudo é que a gente vem percebendo que o crochê, ele tem saído de um patamar que era de hobby, né? Que eram pessoas mais velhas que faziam. E hoje o que a gente vê aqui são mulheres de todos os tipos de profissão, dentista, médica, administradoras. Todo tipo de profissão que estão usando o crochê não só como hobby, mas também como uma renda extra. Ou até como uma fonte principal de renda em casa. Então, eu acho que tem, assim, tá tendo uma valorização muito maior no mercado. As pessoas estão procurando mais. E o crochê, né? Terapia perfeita, né? Cura, né? Pra tantas pessoas que vêm com doenças emocionais também, físicas. E o crochê acaba sendo, assim, um instrumento de cura, de união e dessas coisas lindas, né? Que a gente vê. Pensa que tá movimentando só as mãos, mas na verdade tá movimentando o coração, a cabeça também. Com certeza. A gente acabou descobrindo, logo no primeiro evento, que a gente tá unindo famílias, né? Unindo no sentido de que a própria família fala pra mulherada, não, vai no evento, larga tudo, larga a família, filho, papagaio, periquito e vai, né? Então, isso é muito legal. Acho que você até viu uma família deixando a mãe agora, né? Tá todo mundo chegando. Então, isso que é muito legal, né? Que a gente acabou descobrindo no meio do caminho, né? De todas as surpresas que nós tivemos com esse evento. E agora, a gente vai liberar as meninas, porque estão todas ali na porta, esperando pra começar oficialmente esse evento, né? Até me arrepia, ó. É? Boa sorte pra vocês, viu? Que seja muito lindo. Obrigada por deixar a gente mostrar pra todo o Brasil também esse evento. Vamos lá? Eu agradeço. Eu agradeço também. Obrigada. Vamos lá, então? Abrir as portas? E quando a gente faz uma boa experiência, a gente quer a volta, né? Foi o caso da Gleides, gente. Gleides do Rio de Janeiro, foi até bonito, Mato Grosso do Sul, e hoje tá vendo aqui em Cunha, São Paulo. Por quê, Gleides? Porque o primeiro foi bom demais. E eu já tinha visto, através do Instagram, o primeiro retiro que teve aqui em Cunha. Fiquei apaixonada só pelas fotos e as declarações. Quando elas colocaram que ia ter bonito, eu falei, não conheço bonito. Ótima oportunidade. Vou juntar tudo, né? A viagem é um lugar maravilhoso. Conhecer novas pessoas, elas são excelentes organizadoras, então a gente não tem problema nenhum. Então, chegando lá, você faz amizades incríveis, duradouras. E a troca de experiência é uma coisa fantástica, porque você aprende, você também ensina. O pouquinho que você sabe, mesmo que você seja iniciante igual a mim, mas sempre tem alguma coisa. E você já sabe fazer isso? Ou então, como é que você faz isso? É sensacional. Eu fiquei apaixonada. Aí, quando ela falou que ia ter esse, eu falei, pode botar meu nome. O crochê os uniu, então? Sempre. E a todas nós. Porque cada uma sempre gostou de um tipo de artesanato. Mas agora, com esse fio de malha, que é um resíduo têxtil, ele é barato. Então, para quem quer começar e não quer gastar, porque não sabe nem se vai gostar, né? É maravilhoso. E aí você se apaixona. A gente sempre fala, talvez você concorde com isso também. Quando a gente gosta do que faz, o tempo voa, né? Fiquei sabendo que lá em Bonito foi tão bom, mas passou muito rápido. Muito, muito, muito rápido. São dias maravilhosos, né? Que a gente tira aquele tempo para a gente, para a gente fazer o que a gente gosta, o que nos dá prazer. E fazer sem pressa, né? Que é o principal. Contato com a natureza, né, Carolina? Contato com a natureza, para dar uma revigorada, uma energizada. E a gente sai daqui renovado, né? Sai desse evento renovado. Você já fazia crochê? Eu fazia crochê há pouquíssimo tempo, há um ano e meio, mais ou menos. E o crochê é minha fuga diária, assim. Depois que acabam as obrigações do dia, é aquele momento que eu sento, que eu tiro um tempinho para mim, para fazer o que eu gosto, com calma, sem pressa, sem interrupção. Então, é o que alimenta a alma hoje. E o crochê foi a desculpa para te trazer mais uma vez nesse retiro. Qual que é a sua expectativa? Ah, é uma expectativa maravilhosa, porque as meninas são ótimas. Aqui eu fiz, no retiro de Bonito, né, que foi o segundo retiro, eu fiz amizades para a vida inteira. A Gleides, por exemplo, também é uma amiga que ficou do retiro passado para esse. E que é para a minha vida, assim. Então, a gente faz amizades, faz contatos, não só pessoais, mas profissionais também. É uma chance da gente poder fazer uma parceria e levar o nosso negócio para frente também. É o movimentar das mãos e do coração também. É o coração, principalmente. É o momento. Com a Júlia, a experiência foi um pouco diferente. Ela veio conhecer na primeira edição da Júlia. E depois? Na primeira edição, eu vim trabalhar aqui, vim dar aula com as meninas. Então, foi uma experiência muito bacana também. Eu estava começando a dar essas aulas presenciais, porque eu trabalho mais com online. Então, foi uma experiência muito enriquecedora também com essa troca, porque daí era um grupão, uma oficina para 20, 30 pessoas de uma vez. Então, foi muito gostoso. E conhecer as pessoas também, além do aluno, professor. Porque daí a gente ficou esses dias todos aqui convivendo, tendo outras oficinas que daí eu também era aluna, arte e terapia e outras coisas que a gente fez juntas, outras vivências da fogueira e tudo mais. Então, foi muito gostoso. E agora estou voltando, sem ser como professora, estou voltando também para ajudar as meninas aí no apoio, nos bastidores do evento. E estou curtindo de uma outra forma. Então, está sendo muito bom voltar para Cunha, para cá, para esse lugar, mas para apreciar a natureza de outra forma, para ficar com as minhas colegas também, com as minhas amigas, reencontrar pessoas. Então, está sendo muito gostoso. Entra uma Júlia e vai embora outra? Ah, sem dúvida. Já foi assim na primeira vez. Eu acho que a experiência é muito enriquecedora em todos os sentidos. Em contato com a natureza, em contato com pessoas, você ficar muitos dias convivendo com outras pessoas, dormir no quarto com outras pessoas, tudo isso te transforma muito. A alimentação diferente do que você costuma viver, então você volta diferente. E eu acho que agora é mais um teste para ver o que eu já consegui aprender e colocar na minha vida da primeira vez e o que eu vou conseguir agregar a mais aí da primeira vez para agora. E cada qual no seu ponto, cada qual no seu momento, nesse retiro todo mundo se encontra. E encontra também um pouquinho do seu coração numa peça tão bonita como essa. Viver e manter a vergonha de ser feliz. Projetar, 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 você vai ser um eterno aprendiz. Ah, eu tenho, eu sei. Minha vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. É bonita, é bonita e é bonita. E aí E aí Tchau.